Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos ao IDV News, o quadro na qual comenta as principais notícias sobre este mundo, diz que é o IDV, então, vamos para as notícias. Não, gente, eu não troquei o IDV News de dia aqui, tá? É porque eu queria ter gravado esse vídeo aqui ontem, mas, enfim, gente, eu passei por uns problemas aqui pessoais, eu não tava muito animado, nem motivado pra gravar, então, assim, como saiam novidades, eu não vou deixar vocês aqui na mão com relação a esse tipo de coisa, então, tô juntando tudo aqui num vídeo pra trazer pra vocês, né, até porque, de certa forma, vai ser um vídeo que vai monetizar aqui no meu canal, então, enfim, gente, uma mão lava a outra, uma mão lava os pés, e foi agora o momento que eu arranjei propício, né, pra poder gravar e trazer esse videozinho pra vocês, enfim, tudo mais, tá, gente? Então, esse aqui vai estar saindo num domingo, eu tô gravando num sábado de manhã, e eu vou editar a tarde e vai sair do outro dia, tá? Então, enfim, a gente teve bastante novidade que a notícia divulgou, então, sem mais enrolação, bora pra lá, tá? Bom, primeiramente, eu vou começar pelo QA, que foi a primeira coisa que saiu durante a semana, e, assim, gente, eu achei esse QA bem xoxo, tá? Não vou dizer que teve coisa inútil, como teve muitos outros QA aqui, tipo, basicamente, às vezes, não tem nenhum pingo de novidade, mas isso aqui, gente, as novidades foram bem escassas mesmo, porque a gente sabe que a live divulgou um monte de coisa que vai vir durante a próxima, a gente vai vir durante o, enfim, durante essa season, até a próxima, então, novidades, a gente vai ficar faltando aqui bem pouco, né? Mas, enfim, tinha bastante pergunta inútil de gente, tirando até dúvidas sobre o jogo, tipo, gente perguntando quando é que vai chegar o emotizado da jornalista, gente perguntando como é que faz pro parque não ficar verde quando você toma hit, sendo que é uma própria configuração do jogo, então, assim, gente, tinha uma pergunta inútil, assim, nesse livro, tá? O que eu juntei aqui, tá? É o que eu acho relevante, o que eu acho interessante falar, se ficou faltando alguma coisa, se, enfim, se achou que eu deixei de citar alguma coisa, se você quiser saber o QA completo, eu vou deixar o link aí na descrição pra você poder ver ele, mas, enfim, eu só coloquei aqui o que eu achei necessário e importante, então, bora lá! Bom, primeiramente, perguntaram se todas as skins OPH, né, que são aquelas skins da série Sports, que é a nova que a Netizzi criou, vão ter acessório S, igual foi a saída do Mercenário, e a Netizzi confirmou que sim, todas teriam acessório S, igual a do Mercenário, e todas não tem um efeitozinho de musiquinha quando estão entrando na partida, né, porque uma coisa que falaram no vídeo da semana passada que eu fiz, falando sobre o rework da skin do Mercenário, é que tem uma musiquinha no começo ou quando ele entra na partida também, então, isso só não apareceu no vídeo porque eu deixo tudo botado, né, pra o áudio não misturar aqui com o que eu tô falando, mas, enfim, tem um efeito de musiquinha que vai estar também nos acessórios de outros personagens, tá? Só pra deixar claro, gente, a próxima skin vai ser a da Antiquária, depois vem a do Prisoner, e depois vem a da Tile Dedo, pra quem ainda tá confuso. Não tem data nem de quando essas skins vão chegar, tá? Então, vamos esperar. A Netizzi desmentiu boatos de gente perguntando se o Bungô e o Stray Dogs vai voltar, e falaram que o Crossword faz, tipo, um ano que veio pro jogo, então tu vai voltar, não tá, então, não sei quem tá querendo esses boatos aí, mas Bungô e o Stray Dogs não vai voltar tão cedo, beleza. Perguntaram sobre adicionar novos itens na do Hantas, tanto pra Hanta como pra Suave, e a Netizzi prontamente disse que vai sim adicionar novos itens. Pediram pra criar uma função na skin Killing, do Yu Chen, que é aquela skin dele de P.E.K.A. Offline, em que deixa a capa dele transparente, porque falaram que o fato da capa estar ali atrapalha um pouco pra jogar, e a Netizzi também disse que vão colocar um efeito pra deixar a capa transparente. Perguntaram sobre ajustes em alguns personagens, e quais personagens vão ser ajustados e fez esse tipo de coisa, e a Netizzi só jogou aí na lata que, até o fim dessa season, a gente vai ter ajustes na Opera Singer, não sei se é mais um nerf aí na Bonita, né, porque a Netizzi adora, né, a Operação já virou hobby, né, um ajuste no Embalmer, não sabemos o que que é. Quer dizer, o Embalmer aqui, gente, provavelmente vai ser um buff, porque mais lá na frente eu vou falar pra vocês, a gente tá falando que ele ficou um pouco fraco nesse meta, quando eles lançaram o portal, porque basicamente todo o Hunter que tem portal, né, é só usar o portal pra onde tá o caixão, então ele ficou meio desnecessário, né, não é toda partida, não é toda hora, mas às vezes acontece que simplesmente o Hunter tem uma warp ali no portal, então o boneco ficou um pouco mais fraco, porque o caixão dele também é fraco, né, então talvez provavelmente vão buffar ele. O Violinist também foi um buff, que a Netizzi já prometeu que vão dar pra ele lá, antes de lançarem a skin dele, já prometeu que ia ser um buff. O Professor também é um buff, o Ford é um buff, e a Nayad parece que vão aumentar a animação de limpeza da lâmina, ou seja, vão aumentar a animação quando ela dá um hit, né, que tava no QA. Então eu tô falando aqui, gente, eu só... O que eu tô falando aqui, gente, é o resumo de outros QAs, porque esses personagens já foram questionados e perguntados em outros QAs e a Netizzi foi falando o que que vai ser ali, vai ser um buff, vai ser um buff, então o que eu falei aqui pode ser mudado, tá, então não é 100% verdade, 100% certeza, mas eu acho que vai ser mais ou menos aí nesse ramo, tá, no caso, por exemplo, da Operação que ninguém falou que ela vai ser nerfada, né, mas a gente sabe como é que é, né. Além disso também, a Netizzi, durante esse negócio aí, a Netizzi falou de ajustes que iam fazer tanto no Gotthman como na Toy Merchant, também deixaram ele à parte, falando que esses ajustes iam chegar na última quarta-feira, e eles chegaram na última quarta-feira, eu vou falar num tópico aqui separado, porque o ajuste na Toy Merchant, gente, foi uma coisa assim gigantesca, pra não confundir a cabeça de vocês, pra mostrar tudo aqui, eu vou falar no finalzinho do vídeo, beleza? Pediram também um buff no Prospector, porque falaram que ele tá mais fraco depois dos últimos nerfs que ele teve, e a Netizzi falou que não vou buffar ele, porque a taxa de pick dele é muito alta, ou seja, tem muita gente que joga com ele, e a taxa de vitórias, portanto, também é muito alta, né, gente, mas, enfim, né, eu acho que a taxa de vitória dele é alta, porque tem muita gente que pega ele, mas isso aí só seria uma propensão pra ele tomar um outro nerf, né, gente, então a Netizzi não vai buffar ele tão cedo, depois desses últimos nerfs que ele tá tomando. Pediram pra otimizar a visão do Medais, quando ele tá olhando algum lugar de cima, porque tem umas construções por causa dos telhados que não dá pra saber o que tem dentro, não dá pra ver, pedindo pra ajustar isso aí, e a Netizzi falou que vão ver o que eles podem fazer, e eu fico até com medo de um ajuste assim, né, porque, sinceramente, gente, o Medais não é nem que eu ache ele um runter chato, um runter desnecessário, é porque eu tenho medo mesmo de todos os meus Medais, gente, esse boneco é muito forte, ele só não é jogado porque é o Medais, né, então eu tenho medo de um buff pra esse boneco. Perguntaram sobre os ajustes no acessório da Nead, quando que eles vão chegar, a Netizzi falou que os efeitos já estão prontos, o rework, né, nos efeitos, eles estão ajustando o desempenho do acessório, pra que ele não lague, não fique travando tanto, que era o problema inicial dele, que muita gente falava, o acessório tinha muitos problemas de lag, travamento desse tipo de coisa, e eu concordo, tá, eu não... às vezes entraram numa parte dela tava travando horrores, aí eu já perguntava logo, que isso, gente, é Nead de acessório essa? Agora vamos pra um show de otimizações, tá, pedindo otimização na Stage Host, pra que adicionassem mais efeitos, que no caso Stage Host é aquela skin lá do crossover do IDV com Arnold Pupter, e a Netizzi também vai ajustar ela, pediram ajuste no acessório Nebola Battle, que é o acessório do Pensori Mace, da Prishis, vão ajustar ele também, pediram otimização na skin do Persona, perguntaram quando que vai chegar, e a Netizzi falou que vai chegar tudo junto durante o crossover, tá, que vai chegar no dia 7, então, quando a parte 3, 2, enfim, do Persona chegar, os ajustes nas skins, na aparência delas, né, as otimizações na skin também vão estar todas ali, beleza? Perguntaram também quando que vai chegar a otimização da skin Honor Chief, que é aquela skin S limitada da Prishis do evento de... do evento de verão, os ajustes vão chegar antes do ano novo chinês, beleza? Perguntaram também se nesse ano novo chinês que vai vir, as skins do Acrobata, se a skin do Acrobata vai voltar, e além da skin do Acrobata, eles confirmaram que a skin do Acrobata e a do Game Keeper também voltaram na loja nesse evento de ano novo chinês. Perguntaram quando que a Gardner vai ganhar uma skin, né, e a pessoa enfatizou que faz 6 anos que a Gardner ganha uma skin A de essência, e a Netizzi falou que na próxima season, a Gardner vai ganhar uma skin A de essência, eu achei um pouco dramático demais, até porque a Gardner ganha outras skins que não são de essência, tipo de loja, de crossover, né, como tá voltando aí o do Persona, então, a Netizzi falou que conta essas coisas também, antes de fazer uma skin pra um personagem, o que eu acho justo, né, vamos ser sinceros, então, achei um pouco dramático, a pessoa fala que faz 6 anos que a boneca não ganha skin, e ela tá aí de boa, sabe, tá até melhor que outros personagens. Bom, gente, foi isso aqui o QA, tá, me deixei a opinião de vocês no comentário, sobre se vocês acham que isso aqui foi nude, nude, enfim, o que vocês estavam esperando nesse QA, agora o próximo só mês que vem, beleza? Gente, nesse segundo tópico, a gente vai falar sobre a vinda do novo Hunter, que é o Hunter Ula Baloo, que eu acho que esse é o nome dele mesmo, tá, o novo Hunter, que é um IDV Switch do Acrobata, tá, teve as habilidades dele divulgadas ontem, ontem, porque eu tô gravando, porque hoje é sábado, então ele teve as habilidades dele divulgadas sexta-feira, queria estar trazendo o vídeo ontem, sábado, né, mas, enfim, gente, não deu, então, eu vou falar aqui sobre o personagem, sobre as habilidades dele, e tentar deixar o mais claro possível pra vocês, pra que vocês não se confundam, porque, enfim, eu já fiquei um pouquinho confusão no começo, mas o boneco não é difícil de entender não, tá, gente, então bora lá. Bom, primeiramente, o Ula Baloo, né, o Hunter, ele é um IDV Switch do Acrobata, como vocês bem sabem, e ele vai chegar no dia 4 de novembro, no servidor teste, tá, porque eu já fiz essa confusão em outro vídeo, então dessa vez eu tô deixando claro, dia 4 de novembro, no servidor teste, beleza? Vamos começar primeiro falando dos traços externos do Hunter, no caso, são as passivas dele, que basicamente ele vai ficar todo o tempo jogando em cima dessas passivas, tá, a primeira passiva dele se chama estágio final, tá, então, enfim, daqui vai estar traduzido, porque eu peguei no Twitter, então vai ficar por isso mesmo, tá, abaixo do Ula Baloo a gente tem 3 areazinhas que estão divididas, 3 areazinhas divididas, todo ele todo o tempo bonitinho, uma vermelha, uma branca e uma preta, que fazem referência às bolinhas dele de Acrobata, tá, cada área dá um tipo de debuff diferente pra um survival, dependendo de quando, de como ele passa ou de quando ele está dentro dessa área, tá, gente, depois que ele passa na área, gente, os efeitos eles continuam até depois de um segundo, tipo, saiu, o efeito ainda continua um segundo depois, beleza, quais são os debuffs de cada área, vou falar aqui pra vocês, se o survival estiver pisando na parte vermelha, tá, o sobrevivente não vai poder usar seus itens, se o sobrevivente estiver pisando na parte branca, a velocidade de salto nas paletes e janelas é reduzida em 15%, e a velocidade de decodificação e a velocidade de abrir o portão, né, é reduzida em 30%, todo mundo vai ficar com o nerf do Acrobata, olha que bacana, a parte preta, né, ela deixa o survival, no caso, mais lento, 15% mais lento, e, como eu falei aqui pra vocês, deixando claro, tá, como eu falei pra vocês, os efeitos duram até um segundo depois que a pessoa sai da área, tá, gente, isso aqui é basicamente uma grande referência às bolinhas do Acrobata, né, a vermelha aqui, que cancela a habilidade, a branca aqui, diminui o tempo de interação, e a preta aqui deixa a pessoa mais, deixa o Hunter mais antes, né, gente, eu já sabia que basicamente já tá isso aqui com o Acrobata, ia ser isso aqui mesmo, tá, então, nenhuma surpresa até agora, ele tem outra passiva chamada Terror Alegre, tá, o Olabaloo possui velocidade de movimento extremamente rápida, e seus ataques não causam dano diretamente, ou seja, ele bateu ali, não vai causar dano diretamente em você, beleza, gente, em vez disso, cada acerto aplica uma marca de medo com base na área do estágio, coletar três marcas de medo diferentes, assona uma explosão de medo que causa dano, do ataque normal, e limpa todas as marcas de medo, tá, gente, então, basicamente, o que ele tá querendo dizer, quando o survival estiver dentro de uma área específica de uma cor, e você tentar usar a animação de hit, tá, ele basicamente vai ser marcado pelaquela área, então, se ele tá na vermelha, você bateu, ele ficou com a marca vermelha, se ele ficou na preta, ele, ele vai ficar com uma marca preta, se ele passar pela branca, enfim, gente, vocês entenderam aqui, não preciso continuar, né, quando ele, quando você tiver marcado o survival com as três marcas, ou seja, quando ele for receber a terceira marca, aí sim, ele vai tomar um hit, beleza, então, é um hunter de mecânica, né, gente, vai ser um pouquinho complicado, vai dar um pouquinho de dor de cabeça, vai, algumas pessoas não vão querer jogar com ele por causa disso, mas a grande mecânica do hunter é essa, tá, essa explosão, gente, ela causa terror choque, então, nem pense em pular pallet na cara do hunter, só porque ele não pode dar hit normal, ele vai dar terror choque em você, tá, e também, ela se beneficia do, do buff, né, da detencha, então, ela ativa, o hit, normalmente ativa a detencha, e também vai dar terror choque no povo, beleza, cada marca de medo dura até 60 segundos, e ela é resetada toda vez que ele coloca uma marca nova, gente, então, não é um minuto para cada marca, quando o Elabaloo atinge um sobrevente, ele não entra em um período de recuperação de acerto, apenas em um período de recuperação de erro, isso aqui é só para deixar claro, gente, quando ele bate, o survival não vai ganhar aquele dash, que ele normalmente ganha na partida, quando toma um hit, tá, então, aplicar uma marca, a gente não conta com um hit, só para deixar claro, o Elabaloo pode se mover durante o período de recuperação de erro, então, ele bateu, ele vai poder sim se mexer como se ele não tivesse acertado um hit, mas a velocidade de movimento dele vai ser reduzida em 70%, e só para deixar claro, como a gente viu, ele é um Hunter que é mais rápido que os outros Hunters normalmente, então, justo aqui ele ficar um pouco mais lento, para que a gente possa chegar em algumas áreas, esse tipo de coisa, e é isso aqui, tá, gente, basicamente o Hunter vai jogar em cima das passivas dele, porque as habilidades dele não são muita coisa, tá, a primeira habilidade dele se chama Bis, ele gira o palco, novamente, em um sentido de 120 graus, no sentido horário, que no caso aqui, para você que não sabe, é na direita, ele vai girar esse palco na direção da direita, e você pode girar ele novamente em até 1 segundo, essa habilidade a gente tem um cooldown de 20 segundos, a questão é que você pode girar ela duas vezes, você girou uma vez, e no intervalo de 1 segundo, você pode girar novamente, e aí você pode girar o palco novamente, só dentro de 20 segundos, eu sei que parece um pouco injúdio, tá, gente, porque ele joga basicamente todo o tempo em cima das passivas dele, mas as marcas duram 1 minuto, então basicamente durante 20 segundos, você vai poder girar o palco até duas vezes, para poder deixar na marca ali certinha, para poder acertar um survival, beleza, a segunda habilidade ele se chama Surpresa Dupla, tá, ele pode selecionar um local em até 42 metros de distância, para colocar um clone, quando ela abalou a taca, o clone vai espelhar o ataque dele, então, ela ablou de Quintar, ele colocou o clone ali, se ele bater, o clone vai bater também, ah, e vai aplicar uma marca na pessoa, a posição do clone, ela pode ser ajustada, uma vez, enquanto estiver, enquanto ele estiver ativo, tá, em até 10 segundos, ele pode sim mudar a posição ali do clone, e, pelo que eu entendi, ele pode colocar clones ali, à vontade, esse tipo de coisa, eu não anotei que qual é o cooldown, da habilidade, esse tipo de coisa, mas eu acho que ele não pode sair colocando clones a doidado, tá, pelo que eu entendi, ele só pode mesmo mudar a posição do clone, em intervalo de até 10 segundos, por fim, né gente, tem essas habilidades que ele ganha, quando ganha presença, pelo que eu entendi aqui, tá, a primeira habilidade aí, quando ele ganha presença, se chama Trapézia, ele corre para frente, por uma curta distância, ao atingir sobrevivente, ou obstáculo, ele salta rapidamente sobre ele, como vocês vão poder ver, ele pula até a ponte, lá do circo, e muita gente ficou um pouco impressionada, com isso aí, tá, mas ele também pode usar isso aí, para simplesmente acertar um survival pelas costas, para aplicar uma outra marca, que eu acho que esse vai ser o objetivo do boneco, enfim, esse tipo de coisa, e a segunda presença dele, né, que no caso, é só um aprimoramento da primeira habilidade dele, que é o Terror Alegre, quando ele pegar o Fupresist, e toda vez que ele aplicar uma marca em alguém, ele vai poder aplicar a mesma marca duas vezes, então, fica mais fácil ali, para ele poder dar um hit na uma pessoa, tá, então gente, basicamente, essa aqui é a habilidade do boneco, tá, se eu errei alguma coisa, se eu deixei alguma coisa de lado, eu espero não confundir mais ainda vocês, o boneco vai chegar dia 4 de novembro aqui, pode jogar com ele, porque eu não tenho acesso ao servidor teste, né, Tiz, me dê acesso ao servidor teste, e por enquanto, em resumo, gente, eu, eu curti bastante o fato dele ser um Hunter de mecânica, porque, no fim das contas, eu sou o Homem Survival, eu queria jogar muito com ele, eu queria muito ser bem dele, mas eu acho que provavelmente eu não vou, olha, a moto passando, né, eu provavelmente não vou ser bem dele, porque eu não sou bem Hunter, e eu não curto muito os Hunters que tem mecânicas assim, eu no máximo, me arrisco a jogar com o Maclech, aqui com o Violinista, eu posso tentar jogar com o boneco, se eu gostar, e a Netizen em si não queria também nerfar tanto ele, pra deixar ele difícil, eu posso até virar bem dele, agora, provavelmente, ele e o fato dele ser assim, um pouco diferente, né, talvez ele possa acabar sendo um pouco esquecido, não sei gente, ele até muito cedo pra gente falar, a respeito do boneco, vamos esperar pra ver o que que acontece, tá, nesse próximo tópico, tá gente, esse aqui, nesse tópico separado, eu vou falar sobre o buff separado da toy, tá, eu deixei aqui o PDF, o PDF aqui aberto no meu PC, pra falar pra vocês todo o buff em si dela, bom, primeira vez, como a gente sabe, teve ajuste na, na Terme Chante, no Gotme, e ainda fizeram um ajustezinho aí no Kinect, que também não foi muita coisa não, tá gente, parece que foi só a correção de um bug, que eu vou falar aqui também pra vocês, pra deixar tudo bem claro, então, vamos logo aqui começar pela Terme Chante, que foi gigantesco o buff dela, tá gente, primeiramente, as pessoas sempre estão reclamando da toy, falando que ela precisa de ajustes, eu sempre concordo que no começo, a Nettys realmente tinha que dar uns ajustes nela, pra ela ser um pouco mais jogável, porque a boneca não era tão grande as coisas assim, no começo, quando ela chegou ao jogo, eu queria que eles dessem mais um pouco dessa atenção, pra outros bonecos também, porque, eu acho que alguns outros bonecos, acabam só ganhando nerfs, não ganham ajustes nesse nível, pra tentar serem jogáveis, e pra mim, eu acho que esse ajuste aqui, é mais no sentido de que, a toy é uma personagem popular, eles querem que as pessoas joguem com ela, que as pessoas que não jogam com ela, tentem jogar, e as pessoas que, gostam da boneca, continuem jogando com ela, mas enfim, é isso aí gente, vamos continuar aqui falando da boneca, primeiramente, agora ela não precisa mais esperar, um segundo, pra pular a catapulta, quando ela coloca a catapulta, que era uma coisa que acontecia antes, colocou a catapulta, pulou, seja feliz, beleza, e ela também agora, vai ganhar um aumento de velocidade de movimento, ela vai ganhar 30% de velocidade de movimento, por dois segundos, após ela pousar a catapulta, eu não sei se funciona, quando ela tá planando, mas acho que provavelmente, funciona assim, ela encostou no chão, ela vai ganhar uma velocidade de movimento, muito parecido com a feminilidense, quando ela cai de lugar alto, que ela tem uma passiva pra isso, e é isso tá gente, foram os ajustezinhos aqui no kite dela, outro ajuste também que colocaram né, foi um novo efeito adicionado na passiva dela, quando ela tá carregando itens na bolsa tá, os itens portátiles iniciais da convenção de brinquedo, e aqueles que são obditos ao abrir baús, podem aumentar a sua velocidade de interação, com as janelas e paletes né, em até 4%, até o máximo de 12%, enfim, eu achei um pouco contraditório, o fato de que ela carregar mais itens, isso faz com que ela pule janelas e paletes mais rápido né, mas enfim né gente, isso aí, não precisa ter tanta lógica assim, a gente sabe muito bem pra que que é isso aqui né, é pra incentivar as pessoas a usarem a outra passiva dela, de abrir baús mais rápido, que ela incentivar as pessoas a carregarem itens né, e por consequência, incentivar esses mesmos itens a serem usados como suporte, pra outras pessoas tá, e agora gente, vamos pro ajuste masterpiece, que deixou a boneca na minha opinião muito, muito apeio, muito quebrada tá, foi adicionado um novo efeito né, na habilidade dela de quando ela tá guardando itens na bolsinha dela né, que são aqueles presentes, quando os sobreviventes que podem pegar itens portáteis, incluindo aqueles que só pegam depois que os itens acabam né, passam por uma caixinha de brinquedos jogada no chão né, jogada pela torre mexante, eles carregam automaticamente aquele item né, graças a Deus gente, eu não sou mentói, mas todas as partidas que eu joguei, todas, num total de 115%, as pessoas nunca pegam o item que a mentói joga no chão, eu pensei que era uma coisa que ia mudar depois do acessório S dela, mas enfim, as pessoas não pegam o item, eu não sei se é porque fica difícil pegar, porque eu já joguei com o Toy na parte daí, eu consegui pegar o item, então eu não sei qual é a frescura das pessoas que elas não pegam o item, que a Toy mexante joga no chão, por fim né, alguns itens portáteis né, alguns itens que ela joga, já podem ser trocados diretamente ali com a caixa de brinquedos, antes de serem totalmente consumidos tá, o que vai fazer com que o item que a pessoa já tava carregando seja jogado ali no chão, então ele vai ficar caído ali, aí atualmente a gente pode ir lá e pegar, mas enfim, é isso tá, cada sobrevivente a gente só pode pegar um item da caixa de brinquedos uma vez, a animação de lançamento de itens foi encurtada, e agora parece que o relógio do Force Office né, ele não vai mais aparecer no começo da partida dentro da caixa de brinquedos, porque ela sempre começa com item né, e o relógio não vai mais tá lá, você pode ainda achar em baús, mas ele não vai tá mais dentro da caixa de brinquedos, enfim gente, me fala aí nos comentários o que vocês acharam desse ajuste aí na Toy tá, eu espero qualquer dúvida aí me pergunta aí, porque eu não quero confundir ninguém, os ajustes no Knight tá, fizeram um ajuste na recuperação do ataque normal, quando, enfim, quando ele usa, parece que tava tendo um bug, quando ele usava a habilidade dele gente, o Hunter, a animação dele resetava, quando ele dava um ataque, então, enfim gente, isso aqui não parece um buff nem não, parece mais uma correção de bug mesmo, então parece que a habilidade dele não vai mais interromper, a animação de limpeza da lâmina do Hunter, que é a animação que ele faz, quando ele acerta um hit, e o Gautman né, fizeram uns ajustezinhos nele, no sentido dele, diminuíram o ressentimento dele no começo, na partida de 15 pontos, tá gente, então, antes era 55, virou 40, e agora vai ser 35, tá, então, no começo da partida ele vai ficar um pouquinho mais fraco, mas de novo, eu não acho que é tudo isso, tá, aumentaram também, diminuíram o tempo de espera dos sobreviventes, pra cruzar as gaiolas, então, diminuíram assim 0,2%, então, os sobreviventes vão cruzar a gaiola de um lado pro outro mais rápido, que já era um problema antes pro Gautman, e vai ficar mais problemático ainda, tá, e o tempo de espera pra que ele coloque outras gaiolas, né, consecutivas, durante o processo de salto da gaiola do Homem Cabra, não acho que é aquele salto que ele fica dando, né, foi ligeiramente aumentado pra reduzir gatilhos acidentais, eu não entendi o que eles quiserem com esse gatilho acidental, mas basicamente ele só vai demorar pra fazer mais gaiolas, quando ele estiver naquele salto, e gente, basicamente isso aqui foram os ajustes, tá, que tiveram nos personagens, me falam que eles acharam o ajuste da Toy Merchante, e pra encerrar esse tópico aqui, tá, no evento de, ah, dia de ação de graças, a Nighty's resolveu que vai trazer outras skins da loja, eu vou estar mostrando aí pra vocês, eles vão trazer esse conjunto aí de skins Ivory Torre, e um conjunto de skins 11, parece que vai ser só essas daí mesmo, tá, gente, as outras skins, sabe, sei lá, Deus, o que eles fizeram, o que eles vão fazer, vai votar apenas essas skins aí, que estão sendo mostradas pra vocês, só pra destacar pra aquelas pessoas que sempre perguntam, gente, as skins Ivory Torre são exclusivas por Ecos, e você gasta 60 Ecos, 5 reais, pra comprar uma skin dessa na loja, porque elas são skins B, então elas são mais baratas, e as skins 11 também vão estar disponíveis na loja, apenas por Ecos, por serem skins A, elas são mais caras, e não vai ter desconto, tá, porque essas skins já voltaram outras vezes, só tem desconto quando é a primeira vez, e tudo isso aí só é pegar por Ecos, tá, antes que me perguntam, é só por Ecos, é só por Ecos, a skin A parece que é 1.388 Ecos, enfim, você vê o preço lá na hora, tá, e por fim, gente, parece, ah, esse vídeo aqui que ele já deve estar bem longo, e eu vou falar sobre o calendário do mês de novembro, tá, que a Nerdtise divulgou aqui, falando tudo que vai ter esse mês, e é isso aí, tá, vou falar aqui sobre as datas que ainda não saíram, e sobre o que que, pra resumir tudo o que que eu falei nesse vídeo, tudo o que vai vir nesse mês, tá, gente, porque a gente sabe muito bem o que que vai vir de evento, esse tipo de coisa, porque eu já falei aqui pra vocês, bom, de aniversário, né, que isso aí sim é um pouco surpreendente, tá, ontem teve o aniversário da Blood Queen, então, pra mim é hoje, né, mas pra vocês foi ontem, no dia 13, no dia 13, a gente vai ter o aniversário da T-Leader, do Professor, e do Evil Reptilian, vai ter três aniversários aí, tudo no meio, no dia 13, no dia 17, a gente vai ter o aniversário da Sculptor, no dia 22, a gente vai ter o aniversário do Lucky Guy, no dia 25, a gente vai ter o aniversário do Breaking Well, no dia 27, o aniversário do Medais, e no dia 29 do 11, o aniversário da Toy Mexante, agora sim, de datas com eventos especiais, no dia 7 do 11, a gente vai ter a volta do Persona, como eu falei aqui pra vocês, vai vir a skin da Faro, vai vir o eventozinho lá, vai voltar as outras skins em essências, você não tá sabendo, fiz um vídeo tudo resumido sobre isso, então não vou falar de novo, me recuso. No dia 14 do 11, a gente vai ter a vinda do novo Hunter, o Labaloo que eu falei aqui pra vocês, então a essência dele vai abrir, o evento todo vai vir com o novo Hunter e tudo mais, e é isso aí, tá gente, dia 14 do 11, novo Hunter. No dia 21, a gente vai ter o evento de Ação de Graças, que eu também já falei aqui pra vocês, o que que vai vir nele, vai ter a volta de algumas skins, e vai ter a volta dessas skins aí, por Ecos na loja, tá? No dia 28 do 11, a gente vai ter a vinda da skin de caridade, da Toy Merchante, tá? E é isso aí, tá gente, resolvendo o calendário aqui, de uma maneira bem breve, só senta porque esse vídeo aqui já tá bem longo, no mais nada eu vou encerrar, eu vou encerrar logo esse vídeo por aqui, tá? No mais nada eu vou pedir o seu like, o compartilhamento, não se esqueça de se inscrever no meu canal pra receber futuros conteúdos de gameplays, e notícias que eu trago aqui no meu canal, aí na descrição tem o link do meu Instagram, e do meu Discord, entre no meu Discord, porque lá eu sempre divulgo, quando eu posto vídeo, coisa que nem sempre o YouTube faz, porque tem uma certa frescura aí pra divulgar a coisa, se você puder e quiser, torne sempre aqui no meu canal, eu sou o Yuri Silva, fico por aqui, e até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!